O SNS Pós Notícias é um pouquinho atrasado, mas como eu disse, vale a pena, tivemos aí uma entrevista sensacional com o Dudu Maiani, que por muito tempo foi um dos diretores de esportes da Rede Bandeirantes, da TV Band, e quem acompanha a entrevista aí viu que realmente foi um show de bola. Marcos Willis Anetti, dá para apontar um favorito no Valbol ou você não arrisca? Então, a primeira fase, os dois se enfrentaram, que estavam no mesmo grupo, o 15 de agosto A, se não me engano, ganhou por 2x1 ou 3x1, alguma coisa assim, e foi um jogo equilibrado, eu não fiz esse jogo, acho que eu estava em 0, mas todos disseram que foi um jogo equilibrado, tiveram chance para os dois lados, acredito eu que seja um jogo equilibrado de novo, e não vou ficar em cima do muro não, mas não tem favorito. Não dá para... Ah, é diferente... Qual que é o regulamento? Quantos por quanto? 25 por 25. Terminou empatado? Terminou empatado, 3 pênaltis. Pênaltis direto? Pênaltis direto. Legal, então fica aí o convite para todo mundo, vai ter a disputa de 3º e 4º, como você disse, que não teria. Não teria, a gente resolveu fazer, porque assim, a gente normalmente não está fazendo 3º e 4º, nem o campeonato que a gente organiza, porque o time perde na semifinal, já não vai, ou vai com 3, 4 jogadores, normalmente já dá melhor, mas as equipes queriam, as equipes quiseram, então a gente vai fazer um jogo a mais também, a gente vai fazer. Tem uma premiação nesse campeonato? Só em troféus, medalhas, premiação individual para o artilheiro, para o melhor goleiro da competição, mas nada em dinheiro. Então fica o convite aí, domingo, lá no Valbal, a partir das 9, 3º e 4º e na sequência a disputa aí do título. Bom, campeonato que deu certo, bateu ideia, já tem ideias para outros, de repente aí é um quarentinha também. É, a gente está tudo certo já para organizar o de 35. 35. 35 anos. A gente achou que o quarentinha fugia um pouquinho, deixava algumas pessoas fora, a gente abaixou para 35, e a gente acha que não vai ter problema também nessa idade. Então provavelmente aí em outubro, no meio de outubro a gente começa o de 35. Legal. Hoje o nosso bolão ficou prejudicado, então eu vou só fazer aqui um batata, pegar a opinião dele, não precisa nem falar para cá, viu batata, vou quebrar o teu galho hoje. O que você acha aqui nessa rodada, Palmeiras e Grêmio, o Grêmio que segundo você será o perseguidor do Corinthians no Brasileiro? É, então, eu acho que o Grêmio realmente vai dar trabalho, vai dar trabalho para o Palmeiras fazer esse jogo aí, é no sábado, né? Amanhã às 18h30 e é Pacaembu. Pacaembu, é verdade. Mas ainda acredito no Palmeiras. Internacional e Figueirinhas. O Inter vem de uma vitória aí que é incontestável, né? O melhor é que o Corinthians. Eu já vi o entrevista do Argel, disse que vai pôr o Paulão de ponto. Então dá aí, Inter. Não, vai ficar aí. Esse aqui, às 21h, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e o Arrebentado Fluminense. Então, a ponte vem de... Duas grandes vitórias e tal. Mas está igual o São Paulo também, não consegue manter um ritmo de jogo, não consegue ter duas ou três partidas boas. E o Fluminense... O Fluminense do Eduardo... O Eduardo Batista, ele havia sido demitido do esporte? Do esporte. Ele havia sido demitido? É, demitido. Eu achei que ele tinha saído do esporte para ir para o Fluminense. Não, não. Já tinha sido demitido. Tinha sido demitido. A grande besteira da diretoria do esporte. É. Então, tem aquela teoria, quando chega técnico novo, todo mundo quer mostrar serviço, quer... Pode ser que o Fluminense surpreenda a ponte aí, que também tem seus altos e baixos. Domingo. É, 11 horas. Vai estar calor dessa vez, hein? Corinthians e Santos. Vai estar calor? Vai estar quente. O Corinthians tem, assim, tem a obrigação de vencer, mas o empate também, dentro aí de umas contas aí, o empate também não ficaria tão ruim. Lógico, cara, ele vai estar em casa, mas o empate, num clássico, não ficaria tão ruim. Até porque o Fluminense vai ter vida difícil também. Eu acho. Eu não sei, né, o Tino Santos... Mas eu vou jogar o Corinthians. O Tino Santos está jogando muita bola, realmente. Eu não vou esconder. Para mim, para mim, seria bom, como São Paulino, a vitória do Corinthians, mas eu não consigo torcer para o Corinthians de maneira alguma, então... Mas eu acho que o Corinthians não perde. São três derrotas seguidas? Nos últimos três jogos? Nos últimos três jogos, deu Santos. É, porque perdeu as duas na Copa do Brasil. E perdeu... Perdeu o brasileiro. Três derrotas. Eu acho que não vai perder de novo. Mas vamos esperar para ver. Ainda... Nossa, esse aqui... Isso aqui vai estar quente. Serra Dourada, Goiás e Joinville. Goiás e Joinville. Então, Goiás em casa é uma incógnita, né? Jogou em casa agora, meia de semana. O Goiás, que com a vitória do Curitiba ontem, entrou na zona de rebaixamento. Entrou na zona de rebaixamento. Fez o jogo em casa, 90% achava que o Goiás ganharia. Perdeu para a ponte, né? Perdeu. Perdeu para a ponte. Então, o Joinville também não dá para falar que se vai bem. Contra o Corinthians fez um bom jogo fora de casa. Mas, vamos lá. Vamos. Goiás dentro de casa. Vasco e esporte. Exato, quatro. Esporte não ganha fora de casa. Não ganha um jogo fora de casa ainda. Nenhum. Vasco está em ascensão? Vasco em ascensão. Vasco. Sem coração, hein? Atlético Mineiro e o time da CBF, segundo o Dudu Maiane. Uma vez, Flamengo e sempre Flamengo. Não. O Atlético em casa. O Atlético está em casa. Acho que jogando dentro da torcida vai bem. Então, a probabilidade da Atlético é bem maior. Na ressacada, Havaí e São Paulo. Havaí e São Paulo. Cara. Eu vou no... Olha. Eu vou no São Paulo. São Paulo, porque? São Paulo chega fora de casa com um time que está jogando bem. Arrebenta. Aí, em casa, aquele... Não, vai os velhos de São Paulo. Curitiba e Atlético do Paraná. Clássico? Não, clássico. Clássico é clássico, como diria André Rucos. Curitiba embalado. Curitiba embalado. Ganhou fora ontem do Flamengo. Atlético do Paranense, não querendo fugir da zona do G4. Curitiba. E para terminar, Figueirense de Guto Ferreira agora. Figueirense não, Chapecoense e Cruzeiro. Chapecoense em casa, todo mundo falava Chapecoense ali na qualidade. É, Chapecoense. É, Chapecoense. É, Chapecoense. É, Chapecoense. Legal. E é jogo aqui que vale muito, porque a Chapecoense tem 31, Cruzeiro tem 30. Marcos Willian Zanetti, meu amigo Batata, até segunda-feira. Até segunda-feira. Uma vez Flamengo. E Lamino, você já falou que Santos já ganhou. Calma, calma. Eu acho que na segunda eu vou estar com, vamos ver, 5, 6 pontos garantidos já na frente do Atlético Mineiro. Aí não sei o Grêmio, né? Hoje a diferença é de 5. 5. Não, não vai aumentar nessa rodada, não. O Atlético ganha do Flamengo. Se o Atlético ganha do Flamengo também, pode parar. É. E eu acho, e eu não dei minhas opiniões também, mas eu não sei porquê. Eu estou achando que amanhã Palmeiras e Grêmio, Pacaembu, vai dar empate. Eu volto já com a Sibélia. Oh.